o elemento simples, vamos a uma lapiseira, uma lapiseira 05, essa lapiseira aqui ela é excelente, uma lapiseira nota 10, não precisa fazer o risco direto, faz o formato do olho, a pupila na verdade ela é maior do que o olho, se você continuasse aqui você ia ver que ela é bem maior, então nós vamos fazer da mesma forma, nós temos aqui bem no centro, você pode ficar calcular realmente o centro, você faz essa parte desse desenho aqui, você faz bem no centro mesmo, é bem fácil, não é tão difícil, e você pode fazer alguns raios aqui, sempre apontando para o centro, olha, com o esfuminho, você pode agora colocar a cor, a espécie os cir gestionais é muito bom, os cílios da até para contar, então não é tão difícil de fazer, se você contar havia quatro 걸pamentos, dá para contar trago,uckenapi você pode fazer aqui da tranquilidade, um, dois, três, quatro, alguns tem a parte mais, mais grossas aqui na ponta, cinco, seis, sete, oito, nove, e assim vai, ó, em cima os cílios são tão juntos que até parece que tá pintado preto, né, mas na verdade são os cílios, são bem juntos, ó, sempre faço o desenho da raiz pra ponta, tá? Quanto mais visão você tiver na foto, nas detalhes você vai poder fazer. Você veja que aqui é mais estreito, aqui é mais largo, parte da pauta aqui embaixo também, ó, né, mais ou menos ali a minha distância, tá aí nisso aqui, a sobrancelha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza. O tom da pele também não se pode fazer aqui com um lápis 2HB, na verdade eu sempre procuro fazer o tom da pele, eu gosto sempre de fazer o risco cruzado assim, ó. Bom, aí depois com um pequeno pedaço de papel higiênico, você vai dobrar aqui e você, vai fazer esses riscos que você colocou, sumiu, aí é só reforçar as sombras, sempre aplicando do mesmo jeito, ó. Então, é sempre aplicando grafite para mais. Aqui eu vou usar o esfuminho. Note que eu não coloco força no lápis. Note que eu não coloco força no lápis. O olho é mais escuro. E depois com o limpa-tips, você pode vir e criar algumas áreas de luz. E aí Na verdade, precisa criar porque ele já tá aqui, né. Tem que copiar. Vamos pegar aqui um lápis 6B. Vamos pegar aqui um lápis. 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 Tá bom? Sou Carlos Damasceno, no site carasdamascenodesenhos.com.br Se você gostou, então clica em gostei. Se acha que é útil, compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Um abraço e até a próxima. Vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho